Paredão de Deus, foi meu sono, o dinheiro que ganha, todos os três Vivo em cobrado, estoura, mas sou unida da vara Vem pro sono, pra ver, não me arremassar Eu tô na trilha, onde vem lá, eu também O paredão que se garante, não dá mais Continuando, foi a nossa especial A um velho que eu venha, o bichão é o dinheiro Toma por isso, o pão vira, o burro e o cabos Toma por isso, o bichão é o seu, muito bom Quando a farra estribada sou até, olha A minha vida, o burro e o cabos Dizendo, cada pedula estribada Uma com a forra estribada sou até, pois a virilita Tu bichão é o meu sono, o bichão é o seu O meu sono, o escapado, o bichão é a porta Eu sou lindo, de vacina, mas eu rasgo o pó Olha, tem que comer comigo, deu, foi a virilita Me pega as minas, tô aqui, bota na minha chã E jogado, me espalhado, sou o rei da manada E que o sol no clareto me arregaça Eu tô na pílula, onde tem barro? Eu tô dentro do barro, não vizinha, não dá pra multidão E que o rapaz, eu me espalhado, sou o rei da manada E que o sol no clareto me arregaça Eu tô na pílula, onde tem barro? Eu tô dentro do barro, não vizinha, não dá pra multidão Meu parceiro Ramon, exame de coração Fotos e vídeos de sol no clareto me arregaça Meta-nos, rica-nos, fome! Ô, tô louco! Olha na barra, espalhado, sou o rei da manada Diz, eu tô dentro do barro, não vizinha, não dá pra multidão Olha na barra, espalhado, sou o rei da manada Diz, o meu doutor, eu sou o rei da manada E que a sol no clareto me arregaça Porque tá na porta, não sou o rei da manada Olha na barra, espalhado, eu sou o rei da manada Olha na barra, espalhado, eu sou o rei da manada Olha na barra, espalhado, eu sou o rei da manada E que o sol no clareto me arregaça Eu tô dentro do barro, não vizinha, não dá pra multidão O cara é um estourado, sou o rei da malada Feito o som do paredão, me arregaça Eu tô aqui, já, onde tu faz Eu tô vendo um paredo, um cigarro de bota da multidão É o passando, caiu na píria O rei da píria